A série começa com um jovem chamado Gao, deitado inconsciente em um carro destruído no fundo de um penhasco. Xing, uma garota nativa da aldeia, olha para o carro à distância. Alguns momentos depois, Gao acorda e sai do carro, tropeçando em um terreno pedregoso. Ele mal anda a alguns metros do local do acidente, quando Xing se aproxima e o nocauteia com uma pedra. A cena muda para oito horas antes do sinistro acidente de carro. Gao, que é um caçador de pedras preciosas, é acompanhado por Xian, sua negociante, e Qin, seu técnico, enquanto o trio está em uma calçada conversando. Lá, Gao vê dois homens em um carro observando de perto da rua e imediatamente percebe que eles são bandidos contratados. Gao dá boa noite a Xian e Qin antes de entrar em seu carro e partir. Como ele previu, os homens também ligam o motor e o seguem de perto. Gao acelera e acelera o máximo que consegue, provocando uma perseguição feroz que causou seu acidente. De volta ao presente, Gao acorda e se encontra em uma vila primitiva muito estranha. Aqui, as mulheres são um gênero dominante, enquanto caçam e sustentam suas famílias, enquanto os homens fazem as tarefas e cuidam das crianças. Os pais são os zeladores da casa e cozinham as refeições, enquanto as mães servem como guardas e soldados protegendo os seus maridos. A vila é uma área isolada, completamente isolada do mundo exterior, pois eles não têm tecnologia ou conhecimento de quaisquer produtos científicos. Gao também descobre que Xing é a rainha da tribo e fica surpreso ao descobrir isso. Inicialmente, Gao não acredita nela e supõe que os aldeões são apenas cosplayers nerds com ótimas roupas e uma configuração perfeita. Ele ofende Xing e o resto das mulheres, o que irrita a bela líder da tribo. Xing está chateado com a sua atitude e mantém Gao em uma gaiola de madeira como punição. Mais tarde, Gao percebe que eles são de fato pessoas reais e decide voltar para sua cidade o mais rápido possível. No entanto, Yu He, a astróloga da tribo, diz a Gao que ele não pode deixar a vila sem a permissão de Xing. Depois de algumas horas, Gao implora a Xing que o liberte da jaula e o leve de volta para seu carro. Xing, embora cética, decide ter misericórdia dele e concorda. Os dois voltam para o local do acidente, enquanto Gao procura suprimentos úteis em seu carro. Ele encontra um bastão de metal no porta-malas e brinca com ele. Acidentalmente, ele bate na cabeça de Xing, fazendo ela desmaiar no chão. Gao aproveita a oportunidade de ouro para escapar e usa uma mochila enquanto corre para a floresta próxima. Alguns minutos depois, o tanque de combustível do carro começa a vazar e logo Xing é cercada por um anel de chamas ardentes. Os aldeões avistam o fogo e rapidamente correm para o local enquanto despejam baldes de água para extinguir as chamas. Gao ouve os aldeões gritando na floresta e se sente culpado por deixar Xing para trás. Ele corre de volta para o local e derrama um balde de água em si mesmo antes de entrar no anel de fogo e carregar Xing para fora. Assim que eles saem do local, o carro explode e os dois caem em um lago próximo, para alívio dos aldeões. Na cena a seguir, Gao está de volta à vila e encontra seu telefone na mochila. Ele toca uma música nele, o que atrai a atenção de Xing enquanto ela corre para a sala. Xing teme o estranho dispositivo e tenta destruí-lo, mas Gao garante a ela que é inofensivo. Ele oferece a ela seus fones de ouvido e a dupla ouvir música juntos enquanto Xing adormece momentos depois. Gao coloca Xing adormecida na cama e depois ele vasculha freneticamente o seu quarto na esperança de encontrar um mapa que possa levá-lo de volta à cidade. No quarto, Gao encontra em êxtase uma pedra preciosa de Safira e decide perguntar a Xing sobre isso quando ela acordar. Na manhã seguinte, Xing diz a ele que a Safira foi um presente de sua mãe que morreu há muito tempo. Ganancioso do jeito que é, Gao oferece a ela vários itens como uma tigela de macarrão instantâneo, um livro e até seu telefone em troca da pedra. No entanto, Xing se recusa a se separar da gema explicando que esse é o seu bem mais precioso. Gao fica desapontado, mas resolve roubar a gema mesmo assim. Mais tarde naquele dia, Xing pede a Gao para encontrá-la em um campo aberto à noite para que eles possam observar as estrelas juntos. Gao aceita a oferta enquanto Xing sorri timidamente e sai. Naquela noite, a dupla deita na grama e olha para o céu estrelado. De repente, Xing ataca Gao e tenta tirar suas roupas para sua surpresa. Ele a joga de lado e os dois entram em uma discussão acalorada. Gao fica chocado ao descobrir que na vila, observar as estrelas significa fazer sexo. Por isso que Xing o atacou tirando suas roupas. De repente, Gao corre para a vila para escapar com Xing atrás dele. Xing está com raiva de Gao e o aprisiona quando eles retornam à vila. Gao explica a Xing que ele não sabia o significado oculto da frase. Ele também afirma que de onde vem as pessoas expressam seus sentimentos romanticamente como confessar seu amor quando neva. Xing finalmente entende Gao, mas ainda o faz passar a noite na cela enquanto ela retorna para sua casa. De volta à cidade, Xian e Qin procuram seriamente por Gao sem sucesso. Eles verificam a estrada onde seu carro desceu o penhasco, mas ficam desapontados ao não encontrar nada. Qin usa um drone para vasculhar a área, mas um campo magnético interrompe a aeronave e faz com que o monitor de Qin fique em branco. Quando a dupla volta para casa, eles conhecem Lian, uma empresária com quem Gao assinou um contrato. O contrato determina que Gao deve se encontrar com Lian a cada 15 dias e o não cumprimento disso resultaria em uma multa de 60 milhões. Até agora, se passaram 13 dias desde o seu desaparecimento e Lian veio para encontrá-lo. Xian mente que Gao fez uma viagem para as montanhas e voltaria em breve. Lian não está convencida, mas dá à dupla 48 horas para encontrar Gao antes de agir. De volta à vila, Xing leva Gao para a floresta. Xing confessa seu amor por ele e pede que ele se case com ela, enquanto ela despeja um balde de sangue de galinha nele. Aparentemente, Xing entendeu errado ontem à noite e pensou que ele disse sangue em vez de neve, já que ambas as palavras soam semelhantes em chinês. Gao está chateado com ela e vai embora frustrado, mas é pego em uma armadilha logo depois. Gao implora desesperadamente a Xing que o liberte da armadilha. No entanto, Xing pede que ele aceite sua proposta de casamento antes que ela faça isso. Gao, derrotado, finalmente concorda. No caminho de volta, Gao encontra uma das lâminas do drone de Queen nos arbustos. Vendo isso, ele percebe que seus amigos estão procurando por ele e decide fugir da aldeia o mais rápido possível. Naquela noite, Gao e Xing conversam e decidem se casar no dia seguinte. Gao pergunta a Xing sobre o terreno da vila e descobre que há uma caverna secreta na floresta. Ele imagina que a caverna é uma saída da vila e planeja usá-la para escapar. Gao também descobre que a aldeia tem uma reserva de vinho e implora a Xing para levá-lo até lá. Ela obedece e a dupla segue para a dispensa central da vila. Sem o conhecimento dela, Gao joga algumas pílulas para dormir no barril de vinho como uma manobra para nocautear todos os aldeões durante o casamento. Mais tarde, o casal volta ao quarto de Gao e Xing oferece a ele sua pedra de safira como presente de casamento antecipado. Gao se sente culpado, mas aceita a pedra mesmo assim. Na noite seguinte, o casal tem uma cerimônia de casamento e observa os ritos únicos da tribo enquanto Xing se ajoelha e confessa seu amor por Gao. Gao a aceita para ser sua esposa. Depois disso, os aldeões cantam e tocam uma canção de amor enquanto os recém-casados dançam. Para encerrar a festa, Gao propõe um brinde e pede aos aldeões que bebam suas respectivas taças de vinho. Os nativos, desavisados, engolem a bebida que foi drogada por Gao enquanto ele joga a sua fora quando ninguém está olhando. Algumas horas depois, os aldeões adormecem enquanto Gao faz uma mala e sai da aldeia. Ele atravessa a floresta e finalmente chega à caverna que se conecta ao mundo exterior. Determinado, Gao entra na caverna escura e começa sua jornada para a cidade. Na manhã seguinte, ele finalmente chega ao final da caverna e corre para o topo de uma montanha, sorrindo ao ver uma estrada próxima. De volta à casa de Gao, Lian chega com seus homens quando o prazo de 48 horas está quase no fim. Lian pergunta a Xien e Qin sobre o paradeiro de Gao, mas a dupla revela que eles não têm ideia de onde ele está. Ao ouvir isso, Lian oferece a Xien um contrato que transferia a propriedade da casa para ela. Xien se recusa a assinar a papelada, mas Lian não lhe dá a escolha. A empresária sinaliza aos seus homens para manter a dupla como refém, pois Xien é forçada a assinar o papel com a impressão digital. Felizmente, Gao entra pela porta da frente bem a tempo de detê-las. Qin aproveita a distração e come o contrato assinado enquanto Gao fala com Lian. Por fim, a empresária sai da casa e promete manter o contrato. Quando ela sai, Gao se refresca com o banho e compartilha uma refeição com seus amigos, que perguntam onde ele esteve todo esse tempo. Gao quer proteger os aldeões do mundo exterior, então com muito cuidado ele evita as perguntas de seus amigos. Após a refeição, Gao mostra a joia de safira que recebeu de Xing. A dupla se maravilha com a pedra em descrença, pois nunca tinham visto uma safira daquele tamanho antes. Finalmente, Gao entrega a gema Xien junto com uma amostra do solo da vila para um teste. Mais tarde, naquele dia, o trio visita o tio de Gao, Wen, em uma casa de repouso. Lá, ele veste uma fantasia de palhaço para entreter os ocupantes idosos. Na cena a seguir, os aldeões acordam e vasculham freneticamente a área em busca de Gao. Xing está com seu coração partido por seu desaparecimento e logo depois descobre que ele escapou junto com a sua gema. Dominada pela tristeza, ela decide ir à cidade para procurá-lo. A astróloga da vila, Yu He, inicialmente desaprova a ideia. No entanto, quando Xing implora ela, Yu He leva Xing para a entrada da caverna e a avisa para ter cuidado com as pessoas da cidade antes que a rainha parta. Quando Xing chega à cidade, ela encontra um homem chamado Wu Tian, um famoso influenciador digital de astrologia que está procurando uma apresentadora. A vestimenta estranha e o comportamento peculiar de Xing despertam seu interesse e ele se oferece para contratá-la para sua empresa. Wu pergunta quem seria o responsável por ela, mas Xing, confusa, apenas lhe entrega um cartão que Gao deixou para trás na vila. Wu encontra o número nele e rastreia Gao até uma casa de repouso próxima. A pedido de Xing, ele a leva ao local revelado para procurar Gao. Quando eles chegam ao local, Gao vê Xing à distância e corre para se esconder dela. Ele se esconde atrás de alguns arbustos e observa Xing enquanto ela o procura. Xing finalmente desiste e caminha em direção à saída da casa, mas imediatamente se vira quando ouve Gao espirrar de um arbusto próximo. Gao aparece com sua fantasia de palhaço, mas Xing não o reconhece e apenas o observa enquanto ele pula para longe. Momentos depois, Xing se junta a Wu no carro e a dupla sai da casa. Enquanto conversa, Wu diz a Xing que os palhaços não são criaturas reais, mas são meros humanos usando máscaras. Xing fica surpresa com a revelação e percebe que o estranho palhaço que ela viu na casa era de fato Gao. Ela implora a Wu para levá-la de volta e ele obedece. Infelizmente, quando eles chegam, Gao e seus amigos já se foram e Xing fica desapontada mais uma vez. Wu se oferece para levar Xing para sua casa, mas a líder da tribo se recusa e se senta na calçada em frente, declarando que ela esperaria Gao voltar. Wu tenta desesperadamente fazê-la ir embora, mas ela se recusa e ainda permanece sentada sob a chuva forte. Enquanto isso, Gao se sente culpado por se esconder de Xing e pede a Qin para encontrar sua localização. Alguns minutos depois, Qin informa que Xing, junto com Wu, ainda estão no local. Gao agradece ao seu amigo por sua ajuda e volta imediatamente. Lá, Gao vê Xing sentada na chuva com Wu ao lado dela. Ele para na frente da dupla e abre a janela. Xing fica chocada ao vê-lo e imediatamente o agarra pela camisa. Gao implora freneticamente para que ela não toque nele e inventa uma mentira absurda, afirmando que é errado bater nas pessoas enquanto chove. Xing é ingênua, então ela acredita nele e entra em seu carro enquanto ele a leva de volta para sua casa. Imediatamente quando eles chegam, Xing aponta sua besta para ele, mas Gao consegue acalmá-la e ela abaixa a arma. Xing pede a Gao que devolva sua safira. No entanto, o caçador de pedras preciosas a distrai, oferecendo um bolo. Xing experimenta a guloseima açucarada e esquece a pedra, enquanto mastiga violentamente saboreando aquele seu sabor estranho. Quando termina sua refeição, Xing passa o resto do dia explorando a casa enquanto se adapta ao novo ambiente. Ela atira uma flecha na televisão pensando que é um monstro, mas Gao explica que é simplesmente um eletrônico que não pode machucá-la. Xing é fascinada pelo mundo moderno e comemora enquanto balança seu travesseiro de penas perfurado, bagunçando toda a casa. No dia seguinte, Xian visita Gao e fica chocado ao encontrar a sala de estar uma bagunça. Pouco depois, Xing se aproxima dela enquanto come uma tigela de macarrão instantâneo. Xian pega o prato de Xing e exige saber quem ela é e seu relacionamento com Gao. Xing fica chateada com a atitude de Xian e a agarra pelo rosto enquanto a mulher grita de medo. Gao é acordado pelo grito e corre para baixo para descobrir o que aconteceu. Ele encontra Xian enrolada em um cobertor com um pano sobre a boca. Gao a liberta rapidamente e fica horrorizado ao saber que Xing é responsável. Xian fica furiosa e pergunta a ele quem é a garota de aparência estranha. Imediatamente, Gao pega Xian e a leva para seu quarto no andar de cima. Lá, ele revela o que aconteceu quando ele desapareceu. Gao explica que Xing é a rainha de uma vila matriarcal isolada onde as mulheres governam e os homens são submissos. Xian inicialmente não acredita nele, mas percebe que ele está dizendo a verdade quando Gao mostra a arma nativa de Xing. Na sala, Xing ouve uma batida na janela e fica chocada ao encontrar o Yi do lado de fora da casa. Ela corre para a porta e tenta abri-la, mas não consegue descobrir como. Com o Yi a ajudando, Xing encontra a maçaneta da porta, mas usa força bruta para girá-la. Eventualmente, ela desiste de tentar abrir a porta e a quebra completamente. Gao e Xian ouvem o som da porta batendo e correm para baixo para descobrir o que aconteceu. Gao fica furioso ao encontrar o Yi em sua casa e o arrasta para fora antes de trancar seu portão. No entanto, Yi se recusa a sair e revela que ele sabe que Xing é de uma tribo isolada. Gao fica chocado ao ouvir isso e ameaça o Yi para ficar longe dela enquanto volta para casa com Xing. No dia seguinte, Gao leva Xing a uma loja de moda para comprar roupas novas para ela. Xing experimenta algumas roupas enquanto Gao sai para dar a ela um pouco de privacidade. Do lado de fora, Gao fica surpreso ao ver Lien se aproximando à distância e tem medo de que ela descubra sobre quem Xing é. Assim, ele imediatamente se esconde atrás de uma parede e observa de perto a mulher severa entrar na loja e assim acaba o primeiro episódio da série. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos!